Nós temos visto nas nossas aulas de arte as brincadeiras retratadas por Cândido Portinari. Aqui nós temos palhacinhos na gangorra. Temos também cambalhota ou plantar bananeira, como nós brincamos no colégio, né? Temos também a obra Meninos Soltando Pipas e nós já brincamos de soltar pipas. Temos também roda infantil e o menino com o peão. Olha só, aqui na mãozinha dele tem um peão. Então, hoje nós vamos falar sobre as brincadeiras de roda, né? As brincadeiras de roda, elas são geralmente acompanhadas de cantigas populares. O que isso quer dizer? Que são cantigas cantadas por muitas pessoas e essas cantigas são passadas de geração em geração. Ou seja, os avós passam para os pais e os pais passam para os seus filhos. Alguns exemplos que nós temos de cantigas de roda para as brincadeiras é ciranda-cirandinha, caranguejo-peixe-é, borboletinha, o cravo e a rosa e também temos a brincadeira do lenço atrás, né? Lá na página 11, número 3, chegou a hora de brincar de roda. Você sabia? As canções folclóricas e os brinquedos cantados e de roda são de versão garantida para todas as idades. Você sabia que essas brincadeiras são passadas de pai para filhos e há muitos e muitos anos? Então, é isso que a Tia Val acabou de comentar com vocês, né? Que essas cantigas são passadas de geração em geração, tá? Você conhece algum brinquedo cantado ou de roda? Conte para os colegas, né? Às vezes utilizando uma parlenda, né? Pode ser que haja essa brincadeira, né? Algo que você aprendeu com os seus pais, com os seus irmãos, com os seus amigos. Então, pode ser que você aprendeu com diferentes pessoas. As cantigas de rodas atualizadas, mais atuais, são diferentes daquelas brinquedos. Os nossos avós brincavam há algum tempo atrás, né? Apresente seu brinquedo contado, preferido e convide a turma para brincar com você. Então, vocês podem sugerir para os colegas, se vocês quiserem, alguma brincadeira que vocês gostam de fazer com a família, né? Em algum lugar que vocês gostam de brincar sobre esse assunto. Alguma brincadeira que tenha uma cantiga, tá? Letra C. No Brasil, existem muitas brincadeiras de roda. Vamos brincar de nós quatro? Essa brincadeira é muito legal. Como o próprio nome diz, nós quatro é necessário. Quatro pessoas, quatro crianças, quatro adultos, né? Então, nós quatro. Nós quatro, eu com ela, ele ou sem ela, ele. Nós por cima, por baixo, nós por baixo e eles por cima. Brincadeira de batemão tradicional na cultura popular. Então, a Tia Val vai colocar para vocês um exemplo de como nós podemos estar brincando da brincadeira nós quatro. Nós quatro, eu com ela, ele ou sem ela, ele ou não, 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 ele ou não. Percebemos que no exemplo, quem está brincando foi aumentando a velocidade da batida de mãos e da troca de movimentos. Então, vocês podem experimentar fazer essa mudança e aumentar a velocidade para ver até quando vocês conseguem brincar. Agora, na página 12, recorte as fotos que estão no material de apoio e cole-os nos quadros abaixo, de acordo com cada comando da brincadeira. Então, temos nós quatro, eu com ela ou com ele, eu sem ela, nós por cima, nós por baixo. Então, nós temos aqui os quadradinhos, as figuras, nós quatro, eu com, eu sem ela, nós por cima e nós por baixo. Então, vocês vão recortar lá do material de apoio e vão colar as figuras aqui de acordo com os comandos, tá bom? Vocês podem, como a Tia Val já sugeriu, brincar com a família.